Se você tem uma Blackmagic e está pensando em comprar uma gaiola, com certeza considera essa da Small Rig, que é uma gaiola muito completa e você pode estar adicionando os mais diversos acessórios a ela. Para alimentar a nossa Blackmagic hoje eu trouxe uma bateria da Worldview LP-E6. E também estou adicionando um adaptador de lente Canon para a Blackmagic. Música 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 Hoje eu optei por adicionar um monitor e um gravador nessa gaiola aqui. Mas por que adicionar um monitor sendo que a Blackmagic tem uma tela enorme? Bom, a Blackmagic tem várias funções que o monitor tem, né? Que é, por exemplo, o assistente de foco, o false color, entre outras funções também. Só que muitas das vezes você não vai ter acesso a essa tela de forma fácil. Então para garantir que você vai ter uma tela que vai te acompanhar em qualquer ângulo, é bom ter um monitor externo, tá? E além do monitor, eu coloquei um gravador também para completar esse setup, que é um setup um pouco mais simples. Obviamente você também pode estar adicionando alguns itens de iluminação. Mas dessa vez eu quis deixar apenas microfone e também um monitor externo. Música Música E aí, curtiu esse produto? Então corre no site da Worldview e garanta logo o seu. Também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Não se esqueça também de curtir esse vídeo e comentar se você gostou. Música Música